E dar é humano Não és diferente A vida ensina, a vida castiga Mas seguimos em frente E quando se ama Esse amor não se apaga Dá-te o meu perdão Esta solidão Que só por ti chamas És o meu amor É-oh, é-oh Minha oração É-oh, é-oh Já não posso mais viver sem ti És o meu amor É-oh, é-oh Minha oração É-oh, é-oh A alma sangra e chora Vem para mim E dar é humano Não és diferente A vida ensina A vida castiga Mas seguimos em frente E quando se ama Esse amor não se apaga Dá-te o meu perdão Esta solidão Que só por ti chama É-oh, é-oh, é-oh És o meu amor É-oh, é-oh É-oh, é-oh Minha oração É-oh, é-oh Já não posso mais viver sem ti É-oh, é-oh, é-oh És o meu amor É-oh, é-oh É-oh, é-oh Minha oração É-oh, é-oh A alma sangra e chora Vem para mim És o meu amor Minha oração Minha oração Minha oração Já não posso mais viver sem ti És o meu amor É-oh, é-oh Minha oração É-oh, é-oh A alma sangra e chora Vai para mim Vai para mim